Fala pessoal, beleza? Aqui é o Nerdinheiro, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E vocês me pediram muito pra que eu falasse de âncora agressivo depois do meu vídeo de como jogar de âncora aqui no canal Por isso eu trouxe aqui pra vocês o âncora agressivo, que tem algumas diferenças muito grandes do âncora defensivo E ele existe quando o âncora defensivo está sendo muito pressionado ou quando os roamers não conseguiram fazer um bom trabalho Elemento surpresa é a chave para o âncora agressivo O vídeo de âncora foi um sucesso e muitas pessoas se identificaram com o papel do âncora O cara pesado, 3 de armadura, que fica lá dentro do bombe, passa a cal para os roamers, olha a câmera Impede o avanço do adversário para entrar no bombe e rasgar tudo Só que convenhamos, existem situações em que o âncora sozinho dentro do bombe vai sofrer muito E não vai conseguir impedir o punch ou um rush acelerado do inimigo, não é? E aí o papel do âncora agressivo entre a ação, que é o que vocês estão vendo na tela neste exato momento Os caras jogaram smoke e começaram a pressionar essa mira da deguinha A gente rotacionou imediatamente para pegar, fazer o costinho em cima de todo mundo Então repare que você pode se tornar um âncora agressivo na hora que o pau começar a quebrar Ou você pode se planejar previamente, escolher os operadores certos, escolher o seu posicionamento E escolher o seu avanço para a hora que o pau começar a quebrar e o inimigo começar a destruir tudo Você já vai estar no pulo do gato para surpreender todos eles e matar geral A primeira escolha correta é se fazer de ter uma mira boa e meter o HS aqui no botão do like Se inscrever aqui no canal para dar aquele apoio para o canal E ficar sempre ligado nas dicas de Rainbow Six Siege A segunda escolha correta é vir aqui para esse craft onde a gente faz live todos os dias Às 7 horas da noite de Rainbow Six para ver a gente aplicando as dicas ao vivo Bom, e hoje a gente vai discutir dois posicionamentos que o âncora agressivo consegue ter Para conseguir impedir o adversário e surpreender o adversário A ideia é o seguinte, galera, você está sendo o elemento surpresa Porque muitas vezes o adversário vai dronar um dos bombes e o outro também E vai falar, ó, tem um âncora aqui e um âncora ali Os roamers já morreram e você está 100% pressionado E os caras já sabem mais ou menos o posicionamento da defesa A ideia é você surpreender eles Pular uma janela, rotacionar por um alçapão, pular pela sacada Pegar um posicionamento agressivo para cima do time adversário Você pode rotacionar para fora do bombe Como você também pode se posicionar de forma que o adversário tenha dificuldade em apertar o bombe Nesse caso eu estou de Jäger, que eu estou fazendo o Jäger âncora E olha só o meu posicionamento Eu estou na porta Esse bombe é um bombe muito específico e vários são assim Porque é muito fácil você pressionar o bombe do lado de fora do mapa Você consegue... concorda? Que quebrando e entrando aqui na suíte Você já está na porta do bombe, na cara do bombe Então a minha ideia é Os caras vão achar que a suíte está limpa Porque ninguém vai ficar aqui dentro Só que, ahá, eu estou procurando todo mundo que está tentando entrar Então eu peguei o capitão pela janela do banheiro, peguei esse cara que entrou na janela do closet E vou pegar mais uma pessoa E apesar do meu papel e do meu posicionamento ser de âncora Ou seja, eu estou dentro do bombe, estou aguardando o pessoal tacar tudo mais tal Eu estou sendo muito agressivo aqui Porque se alguém faz uma play coordenada de quebrar essas janelas Eles me pegam Se alguém resolve tacar uma granada Tudo bem que eu estou de Jäger Mas talvez o fogo do capitão O cara já me tira de posição imediatamente Isso é uma coisa que um âncora normalmente não faz E é por isso que é uma surpresa para o adversário Os adversários que estão mal avisados, eles não estão coordenando junto Eles não estão jogando com cal Eles não estão dronando Eles vão fazer besteira de tentar me pegar um por um Ou de simplesmente achar que está tudo certo E o âncora agressivo dá um pau neles Perceba, uma coisa é ser âncora, outra coisa é ser romer Não confunda as duas O romer está rodando pelo mapa e tentando impedir que o adversário chegue perto do bombe Neste bombe, e são vários os bombes que são assim O adversário consegue chegar perto do bombe diretamente pelo lado de fora Onde o romer não tem muito acesso E o âncora agressivo pode ser uma surpresa muito bem-vinda para o seu time Só que ele não pode ficar corajoso demais Você ainda é âncora Você não pode, de repente, bater em um, bater em dois E começar a sair andando pelo mapa Não, sabe por quê? Porque você vai deixar uma parte do bombe desprotegido Os meus colegas, olha só Ninguém está aqui na estátua comigo, no bombe da estátua Eles estão contando comigo que eu vou conseguir defender o bombe da estátua E se eu morro ou se eu vaso fora dali Eu deixei o bombe completamente desprotegido E se o ataque conseguir perceber que eu fiz isso, o ataque vai entrar e vai plantar E daí ferrou para os meus colegas que estão lá do outro lado Esse erro que eu cometi de Eger aqui foi muito agressivo demais Aí o IK me empatou, mas eu sabia que tinha outras pessoas Não tinha tempo, eles não estavam com defuso Então eu cometi essa bobeira Agora, olha que interessante esse round Eu sou um âncora, tá? Eu sou de Mose Eu peguei drone Eu vou ficar dronando para os meus colegas Só que a galera faz um avanço muito rápido para dentro do bombe Eu rotaciono por baixo onde eles esperam que eu não votar E daí pego a IK E se o cara da escada não tivesse pegado o outro Eu pegaria e mesmo assim a Fink entrou e eu peguei também Reparem, qual que é a diferença entre um Roamer e um âncora agressivo? O Roamer já ia estar lá embaixo E os caras provavelmente teriam dronado esse cara E eles iriam caçar aquele Roamer No caso aqui, eles devem ter dronado lá embaixo Só que não tinha ninguém E eu fui um âncora agressivo Eu rotacionei depois que eles já achavam que não tinha mais ninguém E daí eu consegui pegar todo mundo de costas Aí quem não me viu, a Fink não me viu O outro cara eu teria matado se o meu colega não tivesse matado Perceba que a ideia é ser um âncora agressivo Não um âncora suicida Porque se eu me posiciono mal Eu tento ruxar de frente com os caras Eu provavelmente ia tentar surpreender Só que eu ia cair no óbvio E os caras iam me matar Porque eles já iam estar esperando alguém por ali Agora, eu rotacionando por debaixo do alçapão E voltando ali pela escada Foi um posicionamento interessante Para eu conseguir pegar o inimigo E dar uma surpreendida nele Continuar sendo agressivo E não morrer nesse processo Afinal, tem que cumprir ainda o papel de âncora Mas pensa, eu não estava planejando em ser agressivo Quando o pessoal deu a cal Estão ruxando Eu imediatamente me movimentei Porque o posicionamento em que eu estava naquele momento Não ia me ajudar a vencer o rush Porque eu não ia ter uma visão boa da escada A visão que eu fosse ter O adversário já sabia que eu ia estar naquele pixel Ia ser um pixel muito previsível Os caras já iam ruxar Virando na minha cara Virando onde eu estava Então eu tinha que surpreender no meu posicionamento Mas olha, veja que eu voltei para o bomb Faltou um cara só Mas eu voltei para o bomb Porque eu sou âncora O bomb não pode ficar desprotegido A gente ainda tem que tomar cuidado Para não sofrer um clutch Não sofrer um plant E eu não sou o roamer Então, resumindo Você pode se planejar para fazer essa movimentação Ou você pode fazer de primeira Quando você viu eu jogando de Lesbian e de Jagger Nos clipes anteriores Eu me planejei Então eu sabia que se os caras fossem fazer o avanço Lá no fundo do chalé Eu teria que rotacionar por cima Quebrar o sapão Pegar os caras pelas costas E quando eu estava de Jagger Eu sabia que eu ia ficar naquela porta Estão olhando para aqueles pixels no mapa vila Aqui de Moz eu não sabia Mas eu fiz a rotação rápido Porque você tem que pensar rápido E ser ágil Para conseguir fazer o avanço em cima do adversário E depois voltar para o bomb A ideia é A galera vai achar que você está no bomb Porque você é âncora Mas você vai sair do bomb Porque você é um âncora agressivo E eu acredito que esse round já serve de dica bônus Então comenta aí nos comentários Hashtag dica bônus Para eu saber quem que viu Este clipe aqui Porque meu amigo O melhor amigo do âncora agressivo É o drone Não o drone do inimigo O seu drone Agora a gente tem um monte de drone na defesa O Yokai tem dois drones O Echo tem dois Yokais E o Moz pode ter até três drones E isso é excelente para um âncora agressivo Eu estou de frost Posicionei minhas frosts dentro do bomb Eu sou um âncora Temos roamers no mapa Só que o Yokai fala assim Ó, eu vou danar para você Então eu começo a avançar Ele falou Ele deu a causa dessa Twitch avançando em mim Por isso que eu consegui pegar ela E agora eu vou deixar ele ir na frente Para me falar Se tem gente na área aberta Se tem gente no servidor Aonde que o pessoal está Para eu ir agressivando nesse cara Eu estava dentro do bomb Fui do nada dentro do bomb Eu não Ninguém me viu do lado de fora E o ataque está acuado Porque estava triste os dois Porque a Valkyria pegou O 2k no C4 Então agora eu vou pegar Esse desespero do ataque Eles sabem que tem uma frost dentro do bomb Eles não estão esperando uma frost fora E ainda mais com o Echo Dronando para mim Eu sei exatamente Se tem gente em qual canto Ou não E esse é o ponto Determinante da Dica Bonus Primeiro Drone do Moz é melhor Furtivo para o ataque Porque sempre que tem um drone passando por ali O ataque vai falar Pode ser um drone meu Então o drone do Moz é mais eficiente Do que o Yokai Porque faz um barulho Todo mundo está procurando o Yokai Eles vão destruir de primeira E segunda coisa Está vendo que quando eu me rotacionei Eu me posicionei fora do bomb Não volte 100% para dentro do bomb Porque a ideia do atacante É atacar o bomb Se você se posicionar fora do bomb Além de ser um posicionamento ultra surpresa Você vai conseguir ter uma visão melhor Em cima do atacante Por que? Porque ele vai tentar usar uma janela Um alçapão Um reforço do termite quebrado Para entrar e surpreender quem está dentro Mas se você está fora Esse avanço vai ser meio que previsível Então pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo de âncora agressiva Lembre-se que âncora agressiva Não é rover E âncora agressiva Não é âncora suicida Tá pessoal? O âncora suicida É aquele cara que acha Que vai surpreender Que vai rushar no meio de uma smoke Onde está todo mundo marcando o cara E vai morrer de primeira Você não é um âncora suicida Você é um âncora agressiva Você vai tentar surpreender o adversário Nas falhas do cara Então você vai ter que ter uma leitura Do round Leitura do jogo Leitura dos operadores Para você saber Onde você pode avançar E como avançar Simplesmente sair avançando Porque você acha que está surpreendendo Mas está sendo marcado É suicídio Muito bem pessoal Muito obrigado pela participação De todos vocês aqui no canal Não se esquece de ir lá Na Streamcraft Hoje 7 horas da noite Vai ter live de Rainbow Six Siege Dá o like Se inscreve aqui no canal E sejam sempre todos Muito bem vindos Aqui é o Nerdiano Fiquem com Deus E a gente se vê é claro No Rainbow Six Siege E a gente se vê é claro 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 Obrigado.